1, 2, 3, 4 Você chegou de repente Me fez mudar num segundo Quando o amor vem assim sem avisar Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa, não deu pra segurar Quero ouvir! Quero te dar Quero te dar Entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração Esperar da paixão Vou te dar meu amor Nessa canção A canção Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa Só você me faz Entender que o amor é tudo